Música Estamos aqui na borda da reserva biológica de Soretama, a maior reserva de tabuleiros do Espírito Santo e de toda a região sudeste, praticamente, né? Estamos falando aqui com o Valdir Martins, que é analista ambiental do ICMBio, sediado aqui na reserva de Soretama. Valdir, a reserva de Soretama é hoje a maior reserva de tabuleiro que a gente tem no Brasil, a gente pode considerar, assim? Sim, a gente considera, e ela está registrada como um dos únicos remanescentes de mapa de tabuleiro e a mais importante do sudeste, tá? Por que a sua importância? Ela vem sendo preservada, existe todo um trabalho de preservação do ecossistema como um todo, né? Porque, na verdade, Soretama, ele é um conjunto de unidades, tá? Nós temos a reserva biológica de Soretama, nós temos a unidade, uma área da Companhia Vale, que é a reserva natural de Linhares, tá? E tem duas RPPNs, que é a RPPN Mutum Preto e a RPPN Recanto das Antas, que é da Fibra. Então, na verdade, a gente não trabalha mais hoje apenas com o conceito reserva de Soretama. Nós temos que ter uma visão do sistema. Hoje é a única área que a gente pode dizer que tem um grande número de mamíferos de grande porte, né? Aqui, tanto as antas como também os felinos, né? Sim, isso se deve ao esforço que vem sendo feito, assim, no sentido de preservar esse ambiente na sua integridade, né? E aí nós podemos mencionar uma vasta relação de espécies que estão protegidas aqui, não só de mamíferos como de aves, né? Então, praticamente toda a cadeia alimentar, por exemplo, toda a cadeia biológica está preservada dentro da unidade. Nós temos desde o mamífero de topo de cadeia até aqueles da base, né? Certo. Nós estamos aqui na beira da BR-101, que corta a reserva de Soretama, parte da reserva da Vale, ao meio. Isso traz um impacto ambiental muito grande para a reserva, né? Certo. Na verdade, a questão da conservação da unidade, existem vários gargalos que interferem na conservação de uma cadeia biológica, né? Então, principalmente, por exemplo, nós temos as atividades desenvolvidas no entorno, elas são muito importantes porque a conservação em si, ela só vai se dar, se efetuar se você tiver um trabalho também no entorno da unidade, tá? Além desse problema no entorno, nós temos a questão da BR-101, que corta a reserva. Ela corta num trecho de 5 quilômetros, tá? E é interessante que essa passagem, ela ocorre pegando as duas principais bacias, micro-bacias que banham a reserva, que é o rio Barra Seca, aqui onde a gente está, e logo adiante nós temos o Cupido. Então, são duas micro-bacias que elas se encontram logo abaixo para formar a Lagoa do Macuco, e é onde acontece uma grande concentração de animais, que existe água em abundância aqui, né? Sim, muitos atropelamentos? Muitos. Na verdade, é um trabalho que já vem feito, existe algum monitoramento que vem sendo feito há alguns anos, não de forma sistemática, né? Mas já fizemos algumas amostragens. Por exemplo, a primeira amostragem foi realizada durante 10 meses, que constatou em torno de 3 animais dia, né? 3 animais. Tem registro de atropelamento diante? Sim, não aqui dentro da reserva. Nós não temos registro aqui dentro da reserva. Nós temos registro muito próximo da divisa, já em áreas adjacentes aqui, né? Mas são animais da reserva. Com certeza. Que circulam nessas regiões de entorno, que passam pela RPPN e pela reserva da vaga. Sim, na verdade, a grande maioria dos animais, eles circulam, não só dentro da reserva, como também nas áreas de entorno. Principalmente em busca de alimento e em fases também de reprodução, que os animais tendem a se deslocar em maiores distâncias, né? Você falou na população de entorno da reserva, que isso é sempre muito importante contar com a colaboração das populações de entorno. A gente tem que entender a importância da reserva, ter algum tipo de interação e articulação. Você acha que hoje Sorretama faz esse tipo de trabalho? Olha, eu tenho que te dizer que ainda deixa muito a desejar o trabalho que a gente faz. A gente tem que reconhecer isso aí. A estrutura de vocês é muito pequena, né? São quantos funcionários? Olha, na verdade, a gente teria que ter uma estrutura para trabalhar mais a questão da educação ambiental, com o pessoal especializado nessa área. E a estrutura nossa ainda é pequena. Então, precisa melhor... Nós temos aí duas ou três pessoas que trabalham nessa área aí, mas está muito aquém daquela demanda que precisa, né? As famosas áreas de amortecimento das unidades de conservação ainda não têm uma atenção adequada, eu diria, para se trabalhar isso, né? Sim, na verdade, essa questão de zonas de amortecimento é um processo que precisa ser construído com a sociedade. O que é o... Na verdade, existe um conceito de zona de amortecimento, mas se não houver um trabalho junto com a sociedade para definir realmente o que é a área de amortecimento e quais as atividades que podem ser desenvolvidas ali, não vai funcionar. Sorretama tem um plano de manejo? Tem. Nós temos um plano de manejo que é de... Feito quando? Em 1981. Aí teve um plano emergencial que veio para... Esse plano de 81 venceu, elaborou-se um plano emergencial e agora está sendo revisado esse plano. Lá para cá, muita coisa mudou, né? E deve ser adequado a nova realidade. Com certeza. Nós tivemos uma mudança drástica, por exemplo, para começar na questão do fluxo da BR-101. O fluxo da BR-101 é um... Ele cresce, assim, mensalmente, a quantidade de carros que entram no mercado, né? E que passa a utilizar a BR. Então, esse aí já é um processo que é bastante complicado. Então, a gente... A demanda é muito maior que a capacidade de suporte da rodovia. Com relação à expansão da BR-101, né? Então, agora foi privatizada a BR-101. Houve uma licitação que está sendo divulgada o ganhador. Não existe uma alternativa de traçado que possa passar a BR-101, não por dentro da reserva, mas circulando no entorno da reserva? Olha, a questão de alternativa de traçado, se você propor um traçado alternativo, certamente você vai beneficiar algum tipo de comunidade. Por exemplo, as comunidades que estão mais a leste, a oeste da reserva, certamente seriam beneficiadas. Agora, o usuário tradicional da BR, certamente não seria uma opção tão fácil de ser assimilada, né? Porque ela representa um aumento da distância, né? Mas é um projeto que deve ser analisado. Existe uma alternativa tecnológica de túnel, de algum tipo de passagem que não interfira diretamente nesse grande bloco de Mata Atlântica, o único de Mata Atlântica de tabuleiro? Olha, a nossa proposta sempre foi, desde o início, foi de se constituir uma equipe multidisciplinar para estudar essas alternativas. Porque, às vezes, na visão de um profissional, pode ser que a alternativa seria certa na visão de um profissional de uma determinada área. Mas, quando você envolve uma equipe multidisciplinar, você acaba atacando todos os problemas que podem interferir dentro de uma reserva. Então, a nossa proposta sempre foi essa, de que seja discutido multidisciplinarmente, né? Certo. Inclusive, talvez os pontos de maior índice de atropelamento nas travessias de animais, os pontos de travessias mais frequentes? Sim, com certeza. Aí você estaria unindo, por exemplo, um estudo feito em loco, no caso, que é a questão dos atropelamentos, né? Sistematizar esses dados. Exatamente, sistematizar esses dados. E também você estaria envolvendo pessoas que têm conhecimento na parte de tráfego mesmo, na parte de engenharia. Quais que seriam, de repente, alguma obra de engenharia que possa ser executada aqui dentro da BR, da reserva, que não vai afetar tanto a questão da locomoção, do deslocamento dos animais. Nós conhecemos algumas rodovias no Brasil que, perfeitamente, eles já construíram obras que não dificultam a locomoção da fauna, né? Existem até algumas suposições, até conversando com você há pouco, a respeito de porcos do mato que existem só nesse lado de cá da rodovia? Sim, nós temos, assim, não existe um trabalho, assim, um monitoramento muito sistemático, mas visualmente, hoje, nós não conseguimos identificar os porcos do mato na margem, no lado oeste da rodovia, só na parte sul, né? Elas estão isoladas, na verdade, essa população estão isolada na parte sul. Agora, o que que levou a isolar? Possivelmente que deve ser o efeito da pista, né? Aqui é uma grande barreira natural, né? Existem barreiras geográficas, como grandes rios, quedas d'água e tudo, mas existem, às vezes, desertos no meio, e aqui, nesse caso, a rodovia pode estar funcionando... Aliás, com certeza ela funciona como uma barreira, né? Mas não sei... Há de se analisar com profundidade. É, certamente a rodovia Bessentão é uma barreira, como se diz, construída. Ela, aqui, como você pode perceber o ambiente aqui, é muito veículo passando, é só a poluição, essa poluição sonora que ela causa, ela já fugenta os animais, né? E aqueles que se atrevem a passar, certamente não tem chance de, né? Até o bicho homem, né? Até o bicho homem, nós temos mortes de pessoas aqui dentro da reserva, que não são mencionados, inclusive, né? Nós tivemos, nos últimos cinco anos, em torno de cinco mortes aqui dentro da reserva. Atropelamento ou acidentes? Acidentes, acidentes, né? Mas uma reserva biológica não permite visita. E isso, às vezes, deixa as pessoas um pouco distantes, por não conhecerem o que é a reserva. A reserva permite o recebimento de visitantes? Olha, essa é uma pergunta interessante que muitas pessoas fazem, né? Mas eu acho que quando se criou a legislação do Sistema Brasileiro de Unidade de Conservação, o SNUC, acho que o SNUC foi, assim, muito feliz em definir as categorias de unidade de conservação. Porque, na verdade, nós precisamos de ambientes integralmente protegidos. E as reservas biológicas, elas foram criadas para isso, para se proteger mesmo. Então, nós temos, para visitação, nós temos os parques, tem vários outros tipos de unidade que são abertos para visitação e aceitam um certo tipo de impacto. Na verdade, a visitação, ela causa um certo impacto. E as reservas biológicas, assim, elas foram definidas, assim, para realmente preservar na integralidade, com o menor impacto possível. Mas dentro de um plano de manejo, talvez algumas áreas um pouco mais impactadas não seriam áreas de recriação, e que pudessem, pelo menos, estar integrando um pouco mais as pessoas? Eu sei que isso está afeito a uma legislação específica, né? Mas a sua visão? Eu acho que aí seria interessante a gente definir, por exemplo, no plano de manejo, definir um zoneamento para as unidades, porque mesmo elas sendo uma reserva biológica, tem áreas que elas podem ser utilizadas para uma visitação sem causar um impacto tão significativo. Mas eu acredito que isso aí, na criação, na elaboração de plano de manejo, e que é feito isso aí através de uma discussão muito grande, envolve a sociedade, envolve as comunidades do entorno, envolve técnicos, é definir nesse plano de manejo quais que são as áreas que seriam possíveis de serem utilizadas para esse tipo de visitação pública, por exemplo, né? Eu não descarto essa possibilidade, com certeza, né? Mas que teriam que ter áreas, como a gente chama de áreas mais restritas, áreas intangíveis, como se diz, né? Que deviam ser preservadas, né? Então, mas eu acho que o plano de manejo, ele seria o instrumento mais adequado para definir essas áreas, quais que poderiam ser utilizadas, né? Sim, já está previsto um novo plano? É. Ou atualização dele? É o que está em discussão. Inclusive, em relação a essas áreas, nós já temos áreas, por exemplo, nas proximidades da sede, que a gente tem trilhas lá para... que a gente utiliza para o trabalho da educação ambiental, né? Então, são áreas que estão mais na borda da unidade, né? E certamente não traz nenhum impacto para a conservação, né? Ok. Faldir Martins, muito obrigado pelas suas informações e parabéns pelo trabalho aqui junto a essa unidade de conservação tão importante como a reserva de Soretamo.